todos os caminhos levam ao estádio logo mais um duelo que promete ser de arrebentar vai ter espetáculo em campo dois times em busca da vitória a gente tá com a audiência lá em cima é tudo isso para você na tela da EA Sports quem leva a EA Sports conta para você para você ligado na EA Sports falamos diretamente do Wembley Stadium em Londres templo do futebol mundial quem fala é Gustavo Vilani tô aqui para narrar todos os lances com ele comentarista amigo ao meu lado Caio Ribeiro hoje vamos acompanhar um grande jogo que assim seja Inglaterra contra Islândia eu sou um cara otimista tô sempre assim Vilani quero ver pega o goleiro e a Inglaterra na tela no gol Pickford Walker vai jogar com Shaw um em cada lateral Henderson começa com Bellingham pelo meio e o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque olha só o desempate preciso recupera na área de defesa jogo fora parada dura quero ver a rapaziada na tela vai descendo para o ataque passa como quer e vai embora a defesa recupera a posse de bola abita a arbitragem tem gente no chão jogo interrompido para o atendimento e aqui fica a nossa torcida é para quem achava que ia passar batido olha só veio o cartão amarelo atenção vem alteração já saiu de campo por atendimento e a gente espera que volte logo vamos reiniciar com bola ao chão Grealish Harry Kane interceptado era bom o lance saca tô de olho recebe Bellingham 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 olho nele Harry Kane defesa tranquila segura Maguire Maguire Saca Domina toca sem pressa com paciência trabalhando para desempatar o jogo Bellingham olho nele a galera pede dá pra bater opa dividida não foi legal a arbitragem pega a falta Bola retomada pela Inglaterra Bola retomada pela Inglaterra Walker Walker a bola chega em Rice sobe a Inglaterra quero ver o ataque pra fazer e desempatar GOOOOOOOL pra passar a frente no placar pra jogar a pressão pro outro lado que bola enfiada que bola enfiada é praticamente meio gol e aí escolheu a força e se deu bem pegou muito bem na bola e guardou gol de quem não se intimida quando tá cara a cara eu confirmo placar 1 a 0 Rice tem espaço pode vir o contra-ataque segue o lance foi falta o árbitro preferiu a vantagem de longe pega o goleiro desarmam desarmam mata o ataque o árbitro o árbitro indica a lei da vantagem por ali ele viu a falta mandou seguir o juiz apita final da primeira etapa o caio saca em foco na nossa análise bom primeiro tempo até aqui caio o gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo vilani claro que eu vou dizer que ele tá bem em campo mexe na bola começa o segundo tempo aqui no estádio Wembley passou de passagem Bellingham olho nele gol pra abrir vantagem são dois gols na frente o caio tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol vilani eu discordo 2 a 0 é vitória encaminhada vale rever como o Harry Kane ganha a jogada em cima da marcação e o Harry Kane finalizou com a eficiência de sempre bateu no cantinho grudadinho na trave pra recomeçar o jogo 2 a 0 no placar avança com a bola dominada avança com a bola dominada ai a marcação leva a melhor fica com a bola 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 pro Stones coxilou o cachimbo caiu coxilou o cachimbo caiu no puro tempo de reação que defesa é essa caio e de muito perto que milagre fez o goleiro agora vilani levanta pra área alivia a defesa como dá bellingham toque no Henderson recebe bellingham corta e corta bem boa leitura do lance vai puxando o ataque não durou o ataque eles perdem a bola Henderson vai pra frente a Inglaterra puxa o ataque sai o cruzamento pra trás Nananina não desta vez pega o goleiro se o goleiro não salvasse era o segundo gol dele hoje olha só a batida olha só a batida defendeu meu goleiro o quarto árbitro o quarto árbitro tá levantando a placa teremos alteração desarme na moral sem cometer o pênalti que maravilha segunda etapa reta final uma partida quase retocável que vitória em casa caioba placar merecido vilani aproveitaram melhor as chances que surgiram e tão aí com dois gols de folga no marcador a gente já viu de tudo no futebol mas pra mim o jogo já tá decidido tem substituição nas duas equipes a batalha travada na área técnica também conseguiu interceptar tic tac tic tac o relógio passa rapidinho são 40 minutos da segunda etapa defendeu na trave parou parou a juíza confirma falta no lance bem na marcação é só lateral 44 minutos vai subir a placa de acréscimos обрos acabou apitou a arbitragem pela última vez Derrota fora de casa decretada. Tem dia que dá para ganhar sem jogar bem, Guga. Mas não foi o caso hoje. A derrota por dois gols deixa muito claro que hoje o time não funcionou. Partida de alto nível do Saka. O que você achou, Caio? Foi muito importante para o time nessa vitória, Vilani. A cobrança é sempre alta e hoje correspondeu em campo, ajudando o time a construir o placar. A CIDADE NO BRASIL